Abertura Pobreza vai longe Discoção vai longe Lutar vai longe Vai longe Falência vai longe Falência vai longe Vai longe Pobreza vai longe Pobreza vai longe Vai longe Mentirosa Mentirosa vai longe Mentirosa vai longe Vai longe Mentirosa vai longe Mentirosa vai longe Mentirosa vai longe Vai longe Glória a Jesus Meu Deus é forte Ele é tudo é forte Meu Deus é forte Meu Deus é forte Ele é tudo é forte Meu Deus é forte Ele é tudo é forte Vai baixar, vai baixar Em nome de Jesus, o Senhor vai baixar Em nome de Jesus, o inimigo vai baixar Em nome de Jesus, o inimigo vai baixar Vai baixar, vai baixar, vai baixar Em nome de Jesus, o Senhor vai baixar